Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Cristão Literário. Eu me chamo Diego Felipe, Cristão Literário, e neste vídeo de hoje eu quero retomar aqui um quadro que está um pouco ausente aqui no canal, mas que está voltando aos pouquinhos, tá? Está voltando. Esse quadro, ele não vai sair aqui deste canal, até mesmo porque se você não acompanhou as nossas lives, você tem a oportunidade, elas estão aqui no canal, de observar que a gente vinha fazendo esse trabalho num outro espaço aqui dentro do canal. Mas que a gente vai retomar a ideia original, que é o quadro Uma Palavra de Deus. Uma Palavra de Deus para a sua vida. Uma Palavra da parte do Senhor para o seu dia. Essa é a nossa proposta aqui neste quadro. Meus queridos irmãos, vamos meditar no texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, nos versículos de número 1, 2 e 3. Interessante que onde o Senhor Jesus estava, ou para onde ele ia, havia uma grande multidão. Havia muitas pessoas em busca daquilo que ele podia oferecer, em busca de receber algo da parte dele. Jesus nunca estava só. Dificilmente, são poucas as passagens em que nós o vemos sozinho e dando exclusividade a alguém específico. E isso a gente pode até extrair alguma coisa daí. Porque às vezes a gente pensa que é especial demais. Que a gente às vezes quer uma exclusividade demais da parte de Deus. E às vezes nos esquecemos que Deus está aí dando conta de tantos filhos. De tantas pessoas que precisam dele também. Que nós não somos os únicos. E aí, quando você for pedir, quando você for buscar o Senhor, lembre-se que existem tantas outras pessoas, assim como você, precisando receber algo da parte de Jesus. Mas não se preocupe. Jesus tem o suficiente para todos. Jesus tem o poder de satisfazer a necessidade de todos. E todos que vão até ele, nenhum sai de mãos vazias. Ou sair insatisfeito. Porque Jesus é aquele que tem a suficiência necessária para a necessidade de cada um de nós. O versículo 2 vai dizer E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. É interessante a atitude desse homem. Nós vemos uma atitude de humildade, uma atitude de humilhação. A atitude de humilhação é quando ele se prostra, cai aos pés de Jesus, adorando-o, adorando-o ao Senhor. Como é que você imagina que se deve adorar a Deus? Qual é a atitude de adoração que vem à sua cabeça quando você lê que ele o adorou? Tem gente que pensa que adorar a Deus é no seu intelecto, no recanto da sua mente intelectual, no seu palácio mental. Não. Adorar a Deus implica em uma atitude, em manifestar uma atitude em relação à pessoa divina. É realmente prostrar-se. É realmente abrir a boca e louvar. Adorar a Deus realmente é se dedicar à pessoa divina, adorar a Deus, implica em ação. Adorar a Deus nunca é algo passivo, mas sempre ativo. Implica em ação. Tá ok? Então ele adorou ao Senhor Jesus, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então eu vejo aqui humildade. Eu vejo aqui humildade da parte daquele homem doente. Ele reconhece que ele está sujeito à vontade de Deus. Ele conhece que a condição dele pode ser mudada pela vontade divina. Ele reconhece em Jesus, Deus, que pode mudar a sua situação. Às vezes nos falta isso, este reconhecimento. Reconhecermos, deixarmos claro que sabemos que só Deus pode mudar a nossa situação. E nos colocarmos à mercê dele, para que ele mude a nossa situação. E aí nós chegamos ao versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da letra. E o que eu extraio daqui para as nossas vidas? Jesus, a vontade divina manifesta em Cristo Jesus. A de querer fazer o bem por aquele que diante dele se humilha, que diante dele tem humildade de reconhecer nele a pessoa divina, Deus, que é bom, que é maravilhoso. Jesus manifesta a sua bondade, manifesta a sua vontade bondosa, a sua vontade magnânima, a sua vontade divina, dizendo, eu quero. Nós tiramos a lição de que Deus sempre quer o melhor para nós. Não importa nós simplesmente pensarmos que Deus quer. Não, entenda, Deus quer o melhor para nós. Se nós o buscarmos, se nós nele confiarmos, nós receberemos, sim, o melhor da parte de Deus. Porque sempre o que Deus tem a nos oferecer e a nos dar é sempre o melhor. É melhor do que o homem pode oferecer, é melhor do que o dinheiro pode proporcionar, é melhor do que as pessoas do mundo podem fomentar para nós. Deus sempre tem o maior e o melhor no que diz respeito a tudo aquilo que é espiritual e até mesmo material ou físico, como foi no caso daquele homem. Jesus tinha saúde, Jesus queria, né? Jesus tanto tinha o poder de dar saúde para aquele homem como era a sua vontade. Ele queria dar saúde àquele homem e foi o que ele fez. Amém, meus queridos? Você consegue entender o que eu estou lhe falando? Se sim, coloca aí nos comentários que você conseguiu compreender, que você conseguiu receber essa palavra da parte de Deus aí para o seu dia. E eu oro por ti, para que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe o seu dia. Que Deus em Cristo abençoe rica e poderosamente a você, ouvinte, a você, internauta, que nos acompanha aqui no nosso canal, Canal Cristão Literário. E este foi o quadro Uma Palavra de Deus e até o nosso próximo vídeo. Querendo Deus, em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor! Legenda Adriana Zanotto